A CIDADE NO BRASIL Falhou. A arma tá na minha mão. Foi mal. Consigo da próxima vez. Você quase me pegou, não foi, garotão? A gente se divertiu muito hoje. Posso levá-la de novo semana que vem? Não. Em casa é mais seguro. Shadow! O que você quer? Você vem com a gente, garota. Vai pegar, garota! Não é de mim que você tem que ter medo. Mas do homem que tá do seu lado. Olha, eu não sei quem ele é, mas eu sei quem ele não é. Eu conto pra ela ou você conta? Ele veio me salvar. Agora, você vai ver o que eu vejo. Vai ficar descoberto. Vai ficar descoberto. Vai ficar descoberto. Ô, vai ficar descoberto. Você nãoerenca ou quem ele é. Abertura